Olá, Viva! Boa tarde a todos. Muito obrigado desde já pelo convite para a participação aqui nas jornadas da FCCN. O meu nome é Samuel Martins, eu trabalho no CGE, no Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, e hoje vou partilhar aqui um pouco então do nosso trabalho que temos realizado em colaboração com o FCCN e com a equipa do arquivo .pt que tem sido, enfim, fundamental para a nossa área de atuação. Ora bem, então vou aqui começar por partilhar algum conteúdo. Ora, muito bem, então vamos então, vou então falar um pouco aqui da nossa experiência, nomeadamente neste trabalho que a FCCN tem feito connosco, neste apoio a, digamos, a organizar alguns dos nossos websites para, enfim, colocação de forma, enfim, cuidada no arquivo .pt e, sobretudo, no memorial do arquivo .pt. Para percebermos até um pouco melhor porque é que, enfim, este trabalho se tornou tão importante, acho que é importante também fazermos aqui um bocadinho um enquadramento do CGE, portanto do Centro de Gestão da Rede Informática e do Governo, para percebermos aqui um pouco este contexto. Então, o CGE presta vários serviços. O serviço principal é todo o apoio na área das TIC, na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, ao Governo, portanto toda a estrutura governamental, desde o Sr. Primeiro-Ministro até aos vários gabinetes temáticos, aos vários gabinetes ministriais, e, portanto, toda esta área é, digamos assim, apoiada pelo CGE. Mas, para além deste âmbito mais local, digamos assim, ou mais circunscrito, também temos uma abrangência, digamos, dois eixos de atuação nacionais, ou seja, que abrangem todo o país, que é também o trabalho ao nível da certificação eletrónica. Portanto, nós prevenciamos também a certificação eletrónica para toda a administração direta e autónoma do Estado. E também, o CGE é também o gestor do domínio GOV-TT. Portanto, para além deste trabalho mais local de apoio ao Governo, também temos estas duas atuações a nível nacional. E é aqui, neste trabalho de apoio ao Governo, neste apoio nas áreas das TIC, que se enquadra esta questão dos websites. Porque o CGE também desenvolve e também apoia o desenvolvimento de vários websites de apoio à atividade governativa. Tem sido, sim, ao longo de vários anos. Desde microsites... O site mais importante é o Portalo do Governo. Portanto, o www.portugal.gov.pt, esse é a responsabilidade, é talvez o site de maior importância que está sob a nossa alçada. Mas depois existem microsites que vão sendo criados ao longo do tempo e que, de alguma forma, também fazemos essa gestão. E é sobretudo, por causa deste trabalho mais específico na área das TIC, que precisámos trabalhar aqui este lado da preservação histórica e aqui, neste aspecto, o papel do arquivo.pt tornou-se absolutamente crucial. Mas, como diria isso ali atrás, o CGE atua também, do ponto de vista não só local, mas também nacional. E aqui, a questão da certificação eletrónica é, de facto, uma área de atuação muito, muito importante. Nós emitimos vários tipos de certificados, estilos temporais, vários certificados para o website e, portanto, aqui é um trabalho muito forte, é um trabalho, enfim, importante e que está em bastante crescimento e o próprio CGE está a fazer fortes investimentos e fortes apostas nessa área. Alguns desses exemplos, enfim, de algumas instituições e tarefas do dia-a-dia que são apoiadas pela certificação do CGE são todas as operações, ou várias operações relacionadas com a Autoridade Tributária ou mesmo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e várias polícias. Portanto, as famosas multas, por exemplo, as multas da Brigada de Trânsito têm por trás a certificação emitida pelo CGE. Isto só para dar aqui alguns exemplos. E depois, como eu me referia ali atrás, também somos, o CGE é o responsável pela gestão do domínio gov.pt. E é, portanto, neste âmbito, naquele âmbito de apoio à atividade governativa e no desenvolvimento de websites que, então, o CGE sentiu a necessidade de fazer aqui um trabalho de consolidação de portais históricos. Como referi, o CGE, ao longo do tempo, tem desenvolvido e alojado sites que simplesmente concluíram, enfim, o seu ciclo de vida. Desde logo porque a atualização de conteúdos parou, portanto, já não se justifica, ou porque esses sites foram sustituídos por outros sites mais atuais. Alguns destes sites precisam de continuar a ser desfinalizados por várias razões, sobretudo razões históricas, razões de preservação do próprio conteúdo. e, portanto, esta preocupação era essencial. Mas outros já são apenas, bastam apenas ficar desfinalizados dentro da rede informática do governo e, portanto, aqui, de facto, já não há, assim, digamos, tanta essa preocupação porque estão mais circunscritos e mais protegidos e, portanto, aqui já não há essa preocupação da forma como se poderá desfinalizar. Agora, aqueles que precisamos continuar a disponibilizar de forma pública era preciso aqui um cuidado mais profissional, digamos assim. Estes websites que o CGR foi tomando conta ao longo dos tempos, desenvolvendo-os também, mas só ou simplesmente alojando, de facto, enfim, vêm as suas tecnologias desatualizadas e isso cria vulnerabilidades muito grandes e perigosas, sobretudo, então, estamos a falar de uma estrutura governamental e, portanto, é mais importante se torna e mais crítico se torna ter, enfim, estes cuidados presentes. E estes sites e a cuidado depois teríamos que ter para continuar, enfim, a sustentá-los de forma, enfim, cuidada, e estão e iriam absorver muitos recursos ao próprio CGR. Recursos físicos, servidores, equipamentos, etc., mas também humanos para poder garantir a sua segurança e para manter a sua disponibilização. E, portanto, tinha que se fazer aqui um trabalho, enfim, cuidado para minimizar ou para evitar a máxima perda de informação histórica relevante. E, então, foi com esse pensamento que se pensou que surgiu esta possibilidade de trabalhar com o arquivo .pt e tem sido fundamental. Portanto, foi aqui uma oportunidade ótima para trabalhar, enfim, recuperar este trabalho dos sites antigos e trabalhá-los de forma a ficarem bem finalizados, mas, na nossa visão, foi também aqui uma oportunidade de fazer um trabalho mais estruturado e a pensar no futuro, ou seja, para além de resolver estes problemas que identificámos aqui atrás, também aproveitar este trabalho para preparar o futuro, para contribuir para que o futuro seja sempre feito e todos os novos sites que surjam sejam desenvolvidos por nós ou sejam simplesmente alojados por nós, ter sempre presente esta importância de estarem preparados para ficarem historicamente preservados quando eles ficarem desativos. Portanto, nós trabalhamos com sites que tendencialmente a maior parte deles terão este caminho no futuro, porque os ciclos governativos vão mudando, vão alterando e, portanto, nem sempre existe muita continuidade de alguns sites, nomeadamente os microsites de apoio a políticas governativas, etc. E, portanto, tem que haver aqui um cuidado de depois estarem preparados desde logo do início para se migrar mais facilmente para o seu processo de preservação e não nos obrigar, como nos obrigou a este trabalho mais intenso, de irmos à nossa cave e pegar neles e prepará-los para passarem para o arquivo. Ou seja, começar já desde o início a prepará-los assim que são lançados ou assim que são disponibilizados a estarem prontos para passarem de forma mais automática para a sua preservação histórica e, neste caso, para o arquivo .pt. E parecemos também que é aqui uma boa oportunidade de disseminar boas práticas, ou seja, disseminar boas práticas dentro da própria rede do Governo, da rede informática do Governo, neste caso, estamos a falar de muitas pessoas, portanto, todas as pessoas que estão nos gabinetes que de alguma forma lidam com esta necessidade de criar websites e de disponibilizar a informação e, portanto, parecemos aqui uma boa oportunidade também de disseminar esta cultura e este conhecimento junto destas pessoas e, portanto, é isso. Estamos com vontade também de continuar a fazer e de incrementar no futuro. E também, de alguma forma, prevenir todos os custos associados à manutenção dos websites, dos websites que depois vão ser descontinuados para o futuro e, portanto, se este trabalho for bem feito desde o início do seu lançamento e da disponibilização dos novos websites, também o futuro será mais fácil e mais, digamos, controlado do ponto de vista de custos quando passar para, digamos, a preservação histórica. Este trabalho, enfim, já tem vários anos no CGR, portanto, já desde 2018 o CGR teve muita vontade de trabalhar esta área, mas também precisámos de arrumar a nossa própria casa do ponto vista de análise dos vários websites que tínhamos, prepará-los também para, de alguma forma, poderem, depois, serem transferidos para o memorial do arquivo.pt e, portanto, tem havido aqui um trabalho continuado e continuará porque ainda existem várias coisas para fazer, mas tem havido aqui um trabalho continuado. O ano 2019 foi, digamos assim, o mais intenso nestes trabalhos e que culminou em agosto deste ano já com a desmobilização dos primeiros websites e, portanto, conseguimos, então, ter já os primeiros 10 websites exclusivamente no arquivo e, portanto, estão apenas, já estão totalmente desmobilizados no arquivo, no memorial do arquivo .pt e em setembro deste ano também fizemos estabelecemos um protocolo de colaboração com o FCCN para, de alguma forma, sistematizar apenas, não só os trabalhos que fizemos, mas, sobretudo, os trabalhos que se continuarão a fazer, mas, de alguma forma, dar aqui um corpo e uma estrutura legal a todas estas questões porque, enfim, é importante por causa do tipo de websites com que lidamos, mas, sobretudo, para nos garantir, de alguma forma, enfim, que está tudo a correr bem. Portanto, o ano de, nos próximos meses continuaremos ainda a disponibilizar novos websites, já estão praticamente prontos, só falta aqui um ou dois passos também do nosso lado para darmos o orqueio final a CCN para ficarem no memorial do arquivo .pt e existe ainda um conjunto de várias tarefas e várias operações que gostaríamos de continuar, nomeadamente a disseminação das boas práticas, depois provavelmente vamos analisar com a FCCN se nos pode ajudar nisso, dando aqui algumas ações de formação junto das estruturas governativas ou se seremos nós como intermediários da própria FCCN. Pronto, há aqui um conjunto de vários aspectos que queremos continuar a trabalhar porque, como referi ali atrás, parece-nos uma boa oportunidade de incutir uma cultura de preservação digital de todo este tipo de produtos de todo este tipo de sites que são produzidos. E, portanto, culminou, então, na preservação dos dez primeiros websites no memorial do arquivo .pt. Portanto, estes são os primeiros dez que já estão de forma exclusiva no memorial do arquivo .pt e que, de alguma forma, representam já os primeiros, o primeiro, enfim, trabalho concreto desta parceria e deste trabalho em conjunto com a FCCN. No entanto, não queremos ficar por aqui. Portanto, como eu referi, existem mais websites que, de alguma forma, irão passar para lá. Eu tenho aqui alguns websites que, nomeadamente estes que vemos aqui do lado direito, que alguns deles poderão já passar nos próximos meses. Estamos só à espera das últimas confirmações dos donos, portanto, dos gabinetes governamentais que, na altura em que foram criados precisam só de ter aqui o conhecimento que, de facto, vamos migrar totalmente para o arquivo .pt e, como vocês veem, há ali alguns sites do Orçamento de Estado 2019, 2018, 2017, que, obviamente, já não, mas, provavelmente, daqui a alguns anos, daqui a dois, três, quatro anos, já não farão sentido estar em produção, não é? E, portanto, já poderão já se justificar ter um trabalho mais cuidado e também eles passarem para o memorial do arquivo .pt. Deste lado, deste lado esquerdo, vocês veem aqui alguns sites que não serão, enfim, não terão, não têm horizonte de serem descontinuados, ou seja, são sites que estarão sempre em produção, mas nós achámos também que era importante fazer um trabalho de preservação digital cuidada, ou seja, criar aqui condições para que haja um arquivamento de cuidado e, portanto, com, mais uma vez, com a ajuda da FCCN, verificámos estes sites de modo a eles terem condições para ficarem bem preservados no arquivo .pt, não no memorial, mas no arquivo .pt, e ter ali alguns pontos no tempo que podemos garantir que estão bem arquivados e bem validados porque foram verificados por nós e também pela FCCN. Portanto, temos ali algumas datas em que estes sites têm essa característica e olhar para eles também de forma agora de terem condições para que o seu processo de arquivamento histórico também corra bem. Portanto, este trabalho também tem sido bastante importante e não apenas o trabalho de transferência de sites descontinuados, digamos assim, para o memorial do arquivo .pt. E pronto, basicamente foi isto. Eu espero ter cumprido o tempo que foi definido. Se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar. Deixem-me só aqui também deixar um agradecimento porque tem que ser à equipa da FCCN porque tem sido fenomenal, porque têm tido uma paciência enorme para também, enfim, lidar com os nossos timings, porque, como explicámos ali atrás, o nosso campo de atuação do dia-a-dia é bastante exigente e este trabalho de arrumar a casa e pegar nestes websites todos para o memorial do arquivo .pt era um trabalho paralelo às atividades diárias e que nem sempre conseguíamos dar resposta à base da equipa da FCCN como eles gostariam. Por isso, tenho que agradecer ao Daniel Gomes, ao Ricardo Brasil, ao Daniel Bicho, porque foram fantásticos e se não fosse esta receptividade e paciência, enfim, provavelmente isso teria sido mais demorado. Mais uma vez, obrigado. Também quero já pedir desculpa por não poder estar em direto porque, de facto, hoje, o dia da apresentação é o dia da apresentação do Orçamento de Estado e, portanto, nós aqui no CGR também estamos mobilizados para isso, vários aspectos relacionados com esse momento, inclusivamente, por exemplo, o lançamento do site específico do Orçamento de Estado para 2021. Portanto, mais um exemplo de um tipo de website que, no futuro, certeza absoluta, não sei quando, mas no futuro, daqui a alguns anos, caminhará para esse trabalho de ficar exclusivo no memorial do arquivo .t. E pronto, muito obrigado a todos, um bom resto de conferência e estejam completamente à vossa disposição para o futuro. Muito obrigado a todos.